Em segundo turno, a proposta de emenda constitucional que cria o Tribunal Regional Federal do Paraná. A proposta de emenda constitucional do Senado cria mais quatro tribunais regionais federais com o desmembramento dos cinco já existentes. Um deles é o do Paraná. O Tribunal Regional Federal da Sexta Região terá sede em Curitiba e jurisdição nos estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. O prazo para instalação dos novos tribunais é de seis meses. A votação que teve muita resistência, inclusive da base aliada do governo, agora vai ser promulgada em sessão solene do Congresso Nacional. E a criação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região teve 371 votos a favor, 54 contra e seis abstenções. Para falar mais desse assunto, nós conversamos aqui no estúdio com o senador Sérgio Souza, que liderou o movimento para a criação dos novos tribunais. Bom dia, obrigada pela presença. Obrigado, Gisela. Bom dia, souberto. Foi difícil, mas foi aprovado finalmente. Olha, eu, desde que cheguei ao Senado, isso inclusive estava no meu discurso de posse. Ser senador é um pouco defender as bandeiras do Paraná. Isso não é algo que começou quando eu cheguei ao Senado, estava lá desde 2010. Antes disso, desde 2011, outros parlamentares, senadores, inclusive agora os deputados tiveram um papel muito importante. Eu gostaria de ressaltar a pessoa do deputado André Vargas, que presidiu a sessão e, coincidentemente, foi no momento que estava tudo pronto, Gisela. Mas quando eu cheguei em 2011, nós decidimos cuidar disso, mas cuidar com carinho. E criamos uma frente parlamentar, conseguimos do STJ um impacto orçamentário financeiro, conseguimos criar um ambiente dentro da Câmara dos Deputados que levasse a votação agora, no ano de 2013. Porque em 2012, 2011, isso não era possível, dado ao fato de que o presidente da Câmara era um gaúcho. E esses votos, a maioria deles, que foram contra na data de ontem, vêm no Rio Grande do Sul, até disse a alguns deputados, eu acho que se eu fosse gaúcho, eu ia defender a criação do tribunal no Paraná. Porque vocês vão ficar com um tribunal só para vocês, vocês vão levar a justiça para mais perto dos gaúchos. Não tenho dúvidas disso. Senador, o que acontece agora? Com aprovado, promulgado o projeto, vem a efetivação propriamente do tribunal. Em quanto tempo ele deve estar funcionando com a expectativa que você tem? Senador, eu gosto de uma amizade muito boa com o ministro Félix Fisch e eu tive com ele na última terça-feira, tratando já desse assunto. Ele confessou que tinha também uma proposta pronta para enviar ao Congresso Nacional, caso essa proposta de emenda constitucional não avançasse dentro da Câmara dos Deputados. E disse que já está elaborando uma proposta para a estruturação desses tribunais. São quatro tribunais, um deles no Paraná. E agora precisa de um projeto de lei que, depois de construído dentro do Poder Judiciário, ele vai ao Congresso Nacional para criar a estrutura necessária. O número de esmergadores, o número de assessores, o número de funcionários que vão fazer funcionar estes tribunais. Agora, esse atendimento também a Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, ele já deve ser iniciado logo no começo, logo quando começar a funcionar este tribunal. Sim, de imediato, os processos desses dois estados, além do estado do Paraná, eles vêm para o tribunal do Paraná, que é a jurisdição, é a competência para administrar esses processos julgais, é claro, esses processos. Ainda assim, para os paranaenses vai ser mais rápido algumas questões legais? É muito mais, eu acho que não só mais rápido, como mais econômico. E vai possibilitar que o cidadão busque a justiça. Porque, às vezes, o custo do deslocamento do próprio cidadão, ou também, na maioria das vezes, do seu advogado, acaba endiabilizando a prestação judicial. Em quanto tempo, o senhor acredita que, efetivamente, o tribunal vai estar funcionando e deve, fisicamente, vamos dizer assim, o que se planeja em relação a isso? Porque não se pode construir um prédio em tão pouco tempo para abrigar um tribunal. Olha, ontem nós discutimos isso, todos os movimentos de Curitiba, lá o Movimento para o Paraná, o Foro Futuro 10, entidades como a OAB, a Pajuf, o Estado, nós discutimos isso. E os governos e os Estados têm nos dados sinais de que vão ceder o prédio para uma instalação imediata. Porque a construção é um segundo momento, nós precisamos colocar os recursos dentro do orçamento da União, nós precisamos, depois, do terreno, precisamos dos projetos. Eu acredito que, pelo menos, uns cinco anos para construirmos o prédio. Mas, para a instalação, nós podemos locar um prédio já existente aqui no Paraná. Nós já estamos cuidando disso, conversando, inclusive, com o governador do Estado do Paraná, para que ele venha a exemplo dos outros Estados que já ofereceram imóveis, também ofereceram. Eu acredito que, em torno de um ano, é mais ou menos o prazo para criar esse projeto, também estar no Congresso Nacional, colocar no orçamento. Acredito que, a partir do ano de 2014, nós vamos ter o Tribunal do Paraná funcionando. Ok, senador. Obrigada pela participação. Obrigado, Rogério. Até a próxima. E, só para concluir, gostaria também de agradecer muito à ministra Iglese e ao nosso equilíbrio ex-governador Orlando Pessuti, que nos incentivou muito nessa questão. Obrigado. Obrigada.